Oi pessoal, bem-vindos! Começando hoje mais um Conversas Maternas, hoje com a minha querida, fofa amiga, Stephanie Brito, é minha convidada de hoje. Nessa última semana de conversas sobre maternidade, já recebi tantas mulheres legais aqui, tô tão feliz, gente, com o retorno de vocês. Bem-vindos, podem ir chegando. Se vocês tiverem mensagens, perguntas pra Stephanie, podem colocar aqui na caixinha de perguntas, que vocês já sabem. Se você tá assistindo a reprise aqui no meu IGTV ou no canal no YouTube, você pode deixar comentários aqui pra gente, a Stephanie responde, eu também. A gente fica muito feliz com o carinho de vocês, obrigada por estarem aqui acompanhando. Queria mandar um beijo grande pro meu grupo de mães, o Mãe só tem uma no WhatsApp, no Telegram, os links estão lá, estão aqui, né, no meu Instagram. Quem quiser participar é só clicar lá e vocês entram e participam do nosso grupo de conversas, rola muita conversa materna por lá também. Um beijo também pra todos os papais que estão aqui acompanhando, né, apesar das conversas serem maternas. Eu acho que tudo isso tem a ver com os pais, eles participam, eles precisam estar junto, eles sabem qual é o perrengue todo e vivem tudo isso com a gente, né. E eu espero que cada vez mais pais tenham consciência das nossas dificuldades e do que é a maternidade, apesar dela ser muito diferente pra cada mulher. A gente sabe disso, a gente tá vendo isso aqui nas nossas conversas, né. Hoje eu vou receber uma querida Stephanie Brito, que acabou de se tornar mamãe. E deixa eu ver se ela já entrou, acho que ela tem muita coisa pra contar. Stephanie! Oi! Ai, que sua linda! Que feliz de estar com você! Nossa, muito feliz! Até acompanhei sua gravidez pelas redes sociais, pelo Instagram. A gente que se conhece faz tempo, né, eu te conheço desde adolescente, pequenininha, assim, tive hoje mãe. É muito lindo, assim, acompanhar sua família, seu crescimento. E hoje poder olhar pra você com essa carinha de mãe. Você acha que mudou alguma coisa, apesar do Henrico estar com quase três agora? Vai fazer três meses, segunda-feira que vem. Gente, chocada, passa muito rápido. Passa rápido, né? Passa mesmo, muito rápido. Ah, mudou que a gente tá tentando emagrecer ainda. Ai, é difícil, viu, mulher? Você ficou com um barrigão, né? Nossa, fiquei... Na verdade, ele era muito grande, né? Ele nasceu com 4,2 kg e com 54 cm. E eu... Maior que o Gabriel. Que nasceu grandão também, né? O Gabriel nasceu grandão, o pai é gigante, ainda tem 1,95. Olha isso! Eu sou pequenininha, então eu já fiquei com um barrigão no final, no último mês. Eu nem conseguia caminhar direito. Não, nem eu. E eu vi sua barriga, tava enorme. Enorme. E você é magrinha, magrinha, magrinha. Foi sua barriga. Eu ganhei 13 kg. É. Mas também, assim, eu já tava chutando balde, já tava comendo o que podia, o que não podia. Eu confesso que, assim, numa segunda gravidez, que, né, a gente já começa a parar pra pensar. Já? Não. Às vezes eu falo... Já tá pensando? Não, não tô. Não, não. Mentira. Esquece. Não, assim... Eu falo que eu ainda não esqueci o trabalho do Gabriel, sabe? Não, menina. Não esqueci de jeito nenhum. Não esqueci no segundo? A amamentação, o final da gravidez, ainda tão bem vivos aqui na minha cabeça. Mas, assim, coisas que eu teria feito diferente, que talvez eu faça numa próxima gravidez. É. É se alimentar melhor. Me alimentar melhor e me exercitar. Porque foi no começo da pandemia que eu descobri a gravidez. Então, assim, eu podia sair. Aí eu preguiçosa demais. Passando mal naquele início. Aí foi levando o tempo, foi passando, passando, passando. E quando eu vi, já tava no final, cheia de dor. Tive muita dor na lombar. E... E aí, agora, eu corri atrás do... Do tempo perdido, não, né? Nada perdido. Mas, assim, do... Do prejuízo. Porque eu podia ter me ajudado na época da gestação. Mas tá tudo certo. Tudo a seu tempo. Tá tudo bem. Vamos voltar um pouquinho na história. Como é que foi quando você descobriu que tava grave? Você já queria muito? Então, a gente sempre falou de filho. A gente é loucura com criança. Todas minhas amigas praticamente com filhos. Então, era... Eu tinha certeza que um dia ele ia ter filho. O maior sonho da minha vida era ser mãe. É mesmo? Então, ele tava nos planos, assim. Ele existia um projeto de rico. Mas, ele se precipitou e veio num momento que a gente não tava esperando. Ele não foi planejado. Ele era esperado, assim, ao longo da vida. Mas, ele não foi planejado. Ele veio num susto. Eu tava gravando uma novela. Tava no final da novela. E começou a pandemia. Então, assim. Fui muito em formação ao mesmo tempo. E ele não foi planejado. Mas, ai. Melhor coisa. Você sentiu? Você sentiu, assim, algo diferente em você? Antes de fazer o teste? Você teve aquele tal do ser sentido da mulher? Então. Eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a te contar que eu tava grávida. Mas, confesso que era um momento que... Como eu sempre fui muito correta, assim. Sempre planejei minha vida. Sempre fui muito organizada. Então, a gravidez, pra mim, seria esse mesmo esquema. Totalmente planejado. No momento certo, né? Que nunca existe esse momento certo. E aí... Nunca chega, né? Eu comecei a desconfiar. É. Aí eu comecei a desconfiar. Mas eu falava, não. Não, não. Não é possível. Uma situação atrasada. Eu dormia em momentos que, tipo, começava a assistir a novela. Eu dormia no meio da novela. E só me dava conta que dormia quando eu acordava, sabe? Muito sono. E uma coisa que chamou muita atenção. Eu tomava muito café antes da gravidez. Eu tomava café o dia inteiro. Enlouquecida. Apaixonada por café. Começou a me dar um enjôo o café. Do dia pra noite, não gostava mais de café. A pessoa tomava café o dia inteiro. Falei, é minha gastrite. Gastrite tá sacana. É minha gastrite. E aí muita coisa começou a fazer sentido. E eu falei, meu Deus. Eu não estou grávida. Mas ainda ficava, não. Acho que não. Acho que não. Eu demorei muito pra correr atrás. Pra saber se eu tava ou não. Eu fiquei em muita negação. Você estava atrasada e você nem se preocupou em ver em... Menina, eu acho que eu entrei um pouco em negação, assim. Sabe? Eu tive certeza. Você não queria ter, você descobriu. É, eu falava, não. Não é possível. Eu não planejei. Não tô grávida. Com certeza. Mas estou só fazendo a mamora. Não planejei. Não tá na minha família. Tá na minha família. Coitada. Achei que eu encontrei alguma coisa. Mas eu tive certeza. Quando um dia eu fui tomar banho. Eu entrei embaixo do chuveiro. A água caiu no meu peito. E eu dei um pulo pra trás, assim. Que doeu. Eu tava dolorido. E aí, eu botei a mão. Aí, eu falei. Estou grávida. Com certeza. Olha isso. Sabe que eu também... Eu também senti antes... Na verdade, eu fui fazer o exame antes de atrasar. Olha! Mas é porque eu voltei da aula de mel, de viagem. E tava me sentindo mal. Mas eu achava que eu tava com algum problema. Porque eu também tenho gastrite. Falei. Achei que tem algum... Eu comi muito. Eu bebi muito em Portugal. Muito vinho. Sabe? Comi muito pastel de nata. Sei lá. Acho que eu tô inchada. Eu preciso jet lag, né? Falei. Eu vou dar uma caminhada. E aí, saí pra caminhar. E voltei com uma dor no pescoço. E fui buscar um remédio. Um relaxante muscular. Na hora que eu peguei o relaxante, eu pensei. E se eu estiver grávida? Será que eu posso tomar esse remédio? Aí eu falei. Bom, eu vou fazer o teste da farmácia. Só pra tirar isso da frente. Essa dúvida. Mas com certeza vou marcar um médico. Fazer um check-up. Porque eu devo estar com algum problema. Não sei. E aí... A gastrite era a Gabriel. A minha gastrite era... Era a Gabriela. Era a Gabriela. Melhor gastrite que tudo, gente. Como é que foi contar pra sua família? Sua mãe? Então. A gente tava no comecinho ainda da pandemia. Ainda era o que pode, o que não pode. Vai parar? Não vai parar? Ainda tava naquela incerteza de tudo. E aí chamei meus pais pra almoçar. Só que eu tava assim. Eu não me aguentava de ansiedade. Tipo, minha mãe atrasou pra chegar. Sabe umas coisinhas? Eu ligando. Cadê você? A gente tá te esperando. E eu fiz uma caixinha pra ela. Botei uma roupinha dentro e botei o bilhetinho. Vovó, vovô, tô chegando. Já abro vocês. E a hora que ela abriu a caixa, ela olhou. Ela olhou pro meu pai e ela falou. Eu te falei. Eu sabia. Eu sabia que ela tava grávida. Então eu não sei se eu entreguei em algum momento do jeito que eu falei. Porque mãe, né? Conhece cada pedacinho nosso. E ela tava desconfiada. Mas assim, desconfiada de um dia, sabe? De um dia pro outro. E nossa, uma choradeira. Um chororô. Imagina, é o primeiro neto dos dois lados. Da minha família e da família do Igor. Então é... Pois é. Tem inclusive uma pergunta dessa aqui que mandaram pra você, né? Perguntando se é o primeiro netinho de ambas as famílias. Primeiro netinho. E digo mais. O Igor tem os avós vivos. Então o Henrico tem bisavó e bisavô. Olha que coisa linda, né? O Parque de Pai. Ele tem bisavô e bisavó. Que tão assim também babando. Coisa mais linda do mundo. Delícia. Eu coloquei numa caixinha. Igual uma caixinha. Eu coloquei o exame numa caixinha de presente de caneta. Sabe? Pelas compridinhas. E aí dei pro Edu no dia do aniversário dele. Era aniversário dele quando eu descobri. Olha! No dia seguinte, né? Que presente! E a gente foi jantar com os meus sogros. E aí ele entregou a caixa e falou, olha o que eu ganhei da Giovana. E quando eles abriram, eles ficaram olhando aquilo assim. É um termômetro? É um relógio? Que isso! E quando eu falei pra minha mãe, foi a mesma coisa. Assim, eu falei, ué, o que é isso? É um relógio? Eu falei, gente, ninguém tava esperando mais que eu engravidasse. Porque eu engravidei com 38 anos. Então acho que... Mas vocês queriam. Vocês queriam. A gente queria. Só que a gente foi colocando... Como você falou, nunca chegou a hora certa, né? A gente tinha outras prioridades. Trabalho, viagem, mudança, casamento, não sei o que. Mas aí quando a gente relaxa, eu tipo assim, agora se vier, veio. Aí veio realmente. Como é que foi pra você descobrir e passar uma gravidez numa pandemia, né? Com essa situação do risco da grávida, covid e nascimento do bebê. Você ficou muito tensa? Ah, eu fiquei muito insegura, assim, né? Porque quando eu descobri, né? Tava no comecinho e até hoje um pouco, né? A gente não sabe exatamente, 100%, como é que é, como é que passa, como transmite. Porque eu não tenho essa certeza toda. Então assim, eu fiquei muito insegura e muito... No começo eu fiquei muito triste, assim. A palavra certa é essa. Porque, como eu falei, eu sempre... Eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Em algum momento eu ia engravidar. Eu queria muito a experiência de engravidar. E sempre imaginei muito esse momento, sabe? Eu sempre... Eu tinha uma pasta salva aqui de looks de grávida. Tipo, eu estipulava por aí. E sabe o que eu fiz essa pasta antes de engravidar? Ah, sim. Não, muito antes. Há uns meses antes. Eu também. Porque eu comecei a achar super fofos looks de grávida. E eu comecei a salvar na pastinha. Aí eu mostrei pra uma amiga a minha pastinha do Pinterest. E ela falou, mas por que tem esses looks de grávida? Ah, sei lá, achei fofo. Olha aí, tá vendo? Já era um sinal. Já tava assim, né? É. Eu sempre idealizei, imaginei, sonhei muito vivendo esse momento. E quando esse momento chegou, eu podia fazer nada do que eu tinha imaginado, sabe? Que era... Cara, eu me imaginava assim, de barrigão de fora, passeando por aí. Eu falava, nossa, eu vou botar barriga pra jogo, sabe? Encontrar com as amigas. É, encontrar minhas amigas. Viver esse momento. Porque eu vivi essa experiência com tantas amigas, né? Grávidas. É tão gostoso. O nascimento do bebê, a maternidade em festa. Todo mundo reunido. Nada do que eu pude fazer. Então, sentimos muito... Você ficou isolada nesse período? Ficamos, ficamos. Ficou eu, meu marido e os dois cachorros. Então, no início, eu fiquei muito triste, meio assim, desanimada, pra baixo. Mas depois de um tempo, eu comecei a achar o máximo, confesso, assim. Porque meu marido trabalha muito, viaja muito. Então, meio mal, a gente acabou ficando muito próximo, né? No dia a dia, ali junto. Ele viu muita evolução na gravidez, muito de pertinho. Eu pude dar muita atenção pros cachorros, sabe? Que são amores da minha vida. Eu falo sobre os filhos. E, né? Porque agora já é outra demanda, outra atenção. Agora é outra vida. Então, assim, eu pude ficar muito com eles durante muito tempo. Eles ficaram com ciúmes, os cachorros? Ai, agora tá... Tá rolando. Acho que tá adaptando ainda, é. Quando eu tava grávida, e quando eu tava nessa coisa... Não, não é possível. Não, não tô. Teve um dia que o London... Que são dois, né? O London e o Montaltino. São dois budófios. O London veio e deitou em cima da minha barriga. Falei, ai, meu Deus. Eu tô com certeza. Não senti. Sabe que o Gabriel, ele se mexe... Primeira vez que ele se mexeu na minha barriga foi porque o Ozzy, o gato do Edu, que hoje é meu, né? Porque a gente jogou minha cadela, a Amora, com o gato dele. Ele encostou na minha barriga e ronronou. E o Gabriel mexeu. Foi a primeira vez. E ele também deitava muito em cima da minha barriga. É, ele senti muito. O Henrico, mais pro finalzinho, assim, o London deitava. Ele ficou do início até o final, deitando na minha barriga. Ele deitava, assim, na minha barriga e no final, aonde a patinha dele tava, o Henrico chutava. Fazia o volumezinho, né? Era a comunicação dos dois ali. Tanto que hoje, não sei se tem a ver, né? Mas hoje o London é o que mais... Tá mais acostumado já, sabe? Com o Henrico, assim. Ele chega perto, a gente já deixa ele ficar na cama junto. Se eu tô no sofá, deixa o London sentar. Porque ele não chega e vai em cima, ele olha. Ele já entendeu que não pode. Então, às vezes, ele chega um pouquinho perto, mas de mansinho. O Montotino tá mais afobado. Tipo, ele tá... Eu falo que ele tá tentando entender o que que é o Henrico. Então, o Henrico, às vezes, chora. Ele me olha. O bichinho novo que chegou aqui, né? É, que que é isso, sabe? É o bichinho novo, mas não pode chegar perto. A gente não deixa. Ele quer, às vezes, lamber o pezinho. O Henrico é muito neném. Então, a gente fica cheio de cuidados, assim. Mas, aos pouquinhos, eu e o Henrico maior. Daqui a pouco, tá todo mundo brincando junto. Vai ser uma farra. Você realizava o seu parto? Você queria um tipo específico de parto? Você fez cesárea, né? Cesárea. Eu queria muito parto normal. Eu li muito. Eu pesquisei muito. Mas, assim. Eu queria muito normal. Quando me perguntava o que tipo de parto você vai querer. Quero normal. Mas, eu tava muito bem resolvida com a questão se não fosse um parto normal. Eu tenho uma amiga que ela queria o parto normal. Não conseguiu. E ela ficou dois meses sem poder tocar nesse assunto, assim. Ficou uma coisa muito mal resolvida na cabeça dela. Ficou muito frustrada. Então, eu não tinha isso. Eu queria o parto normal. Mas, eu tava consciente que se não rolasse o normal, tudo certo. Que fosse o melhor pra nós dois. E foi o que aconteceu. A gente foi pra cesárea. A gente tava de 40 semanas e um dia. Ele tava muito alto. Ele não descia. Eu sem dilatação. Sem contração. Eu não sei o que é entrar em trabalho de parto. Porque eu não senti nada. E aí, foi melhor tirar. E aí, a gente optou pela cesárea. E tudo certo, assim. Não ficou uma questão na minha cabeça. Mas, se eu quiser um outro filho. Se rolar uma outra gravidez. Eu vou querer continuar tentando ter um parto normal. Eu queria muito passar pela experiência, sabe? De tentar. Sentir, né? Você teve cesárea. Foi cesárea também. Eu também tava muito assim. Eu pesquisei muito e fiquei aberta. Falei pro meu médico. Não vou decidir. Vamos esperar. Vamos ver como vai correr a gravidez. E mais, pro final, a gente decide, né? E aí, foi chegando pro final. Não tive complicações na gravidez. Mas eu tive algumas questões. Que aí, a gente decidiu, então, fazer a cesárea. Mas, quando eu deitei. Eu tava deitada na mesa de cirurgia. Eles estavam me preparando. Eu comecei a ter contração ali. Então, eu senti umas três dores. Juro. E eu achei até que eles estivessem colocando algum remédio. Que tava me dando alguma dor. Alguma reação, né? E aí, eu chamei o médico. E falei. O que tá acontecendo? E ele falou. O que vocês estão colocando? Ele falou. Nada. O que você tá tendo é a contração. O Gabriel já tá vindo. Já tá querendo vir. E eu. Meu Deus. E agora? Não. Você já tá aqui. Né? Já tava preparado. Já pra cirurgia. Vamos fazer a cirurgia. Porque ele tinha algumas questões de circular no pescoço. E outras coisas mais. Então, a gente foi. Já tava tudo preparado pra isso. É. E a gente fez a cesárea. Eu tive um pouco de contração de treinamento. Mas assim. Vai ficar dura. Dura. Mas nunca senti dor. Não sei o que é contração. E olha. Foi doida. E viu? É. Imaginando. Eu não sei em que momento de dilatação eu estava naquele momento, né? Se era início ou se já tava mais pro meio. Não sei. Porque a gente não fez a... A gente não mediu. Mas eu fiquei pensando. Se isso for o início, imagina o final. Imagina o resto. Mas eu também fiquei com essa curiosidade de saber como é. Pra você, como é que foi o pós-parto? Porque pra mim não foi dolorido. Não senti dor. Não tive dificuldade. É claro que é uma cirurgia. E você tem que ter os cuidados. Você não consegue fazer os movimentos e tal. Mas pra mim não foi nada demais. Eu não sofri. Não senti dor. Como é que foi pra você? É. Assim. A parte física também foi tranquila. Eu lembro que quando eu cheguei no quarto. Minha barriga ficou muito grande, né? Então quando eu voltei da cirurgia. As pernas dormentes. Estava ali deitada. Eu lembrei. Falei. Como será que tá a barriga? Dei uma levantadazinha. E tava bem. E ainda estava lá. Não. Tava reta. Aí eu chamei o Igor. Falei. Amor. Olha. Minha barriga sumiu. Nossa. Graças a Deus. Que maravilha. Menina. A hora que eu botei o pé no chão. No dia seguinte. Pra tomar banho. Vem aquela... Aquela geleca. Porque é só uma pele. É uma coisa estranhíssima. Meu Deus. Eu lembro que assim. Eu fiquei tonta. Minha pressão caiu. Porque eu fiquei em pé. Mas eu tava mais impressionada com a minha barriga. Do que com o que eu realmente tava sentindo. Sabe? Eu falei. Mas onde tava isso, gente? Eu tava deitada. Tava ótimo. Deitada. Tava maravilhoso. Tava maravilhoso. A sensação é que você perde o controle. Parece que tá tudo meio solto dentro de você. Não. Eu andava segurando. Você não segurava a barriga? Aham. Nossa. O primeiro banho meio desesperador. Assim. Eu ficava segurando mesmo a barriga. Porque parece que ia... Se você soltasse. Parece que ia cair. Tava... Não sei. Uma sensação estranhíssima de realmente estar tudo muito solto. Onde vai ser solto, né? Mas eu fiquei com uma barriga. Assim. Parecia que eu tava grávida ainda de uns seis meses. Ah. Eu fiquei com bobo mal. Eu saí grávida da pele natal. É. Você saiu grávida. Grávida. E tô ainda com uma barriga. E a pátria ainda não voltou. Fica uma coisa meio esquisita. Não. A minha... Eu falo que eu tô com uns três... De quatro pra três. Vai diminuindo, né? Eu tô de uns quatro pra três meses agora. E tive diástase. Tô tratando. E... Corri atrás. Fala um pouco sobre a diástase. Porque tem muitas mulheres que nem sabem o que é isso, né? Então. A minha é de um centímetro. Eu fiz uma consulta com uma fisioterapeuta. E é de uma diástase de um centímetro, assim. Tem piores. Mas não deixa de ser uma diástase. Que, na verdade, são os músculos, né? Que se separam. Então, é... Fica meio... Meio que fica um buraco, assim, no meio. Entre um músculo e outro, sabe? E aí precisa de uma avaliação médica pra constatar. Mas, assim... Eu como fiquei lendo muito e pesquisando muito. Minha barriga ficou gigante. Eu comecei, no final, começava a pensar, meu Deus, será que eu não vou conseguir voltar? Então, eu já tinha lido muito sobre a diástase. Então, eu já sabia um pouquinho. E aí, agora, é... Fazer bastante exercício. Treinar. Comer bem. E... Você já voltou a se exercitar? Voltei. Voltei essa semana, aliás. Tô morrendo já. E aí? E o fogo? Tô aqui toda dolorida. A perninha tá toda dolorida. Mas a sensação é tão boa, assim, também. Porque a gente fica tão mergulhada, né? No bebê, no bebê. Ele tem que tá bem. Ele tem que tá sempre limpinho, cheirosinho. A fraldinha, nananã. E a gente sempre em segundo plano, né? E... Então, assim, voltar a fazer as coisas pra mim é tão bom também, sabe? Assim, a gente tem que tá bem pra tá bem pra eles, né? Então, tô me sentindo super bem, assim. Outra pergunta que fizeram é se você tem a ajuda de alguém e se você se sente exausta. Essa fase de puerpério, né? Que é o pós-parto, é muito complicada pra mulher. Porque, além de todas as mudanças na vida, no estilo de vida, você tem as mudanças hormonais, né? Que já acontecem no corpo da mulher. As emocionais, porque é aquela loucura toda, aquela correria toda. Como é que tá sendo essa fase pra você, Té? Então, você perguntou se eu senti dor no pós-parto. Fisicamente, eu não senti nada. Mas emocionalmente, eu fiquei bem perdida, sabe? E olha que, de novo, assim, eu li bastante. Eu sabia sobre baby blues, depressão pós-parto. Mas, não sei, me vi em muitos momentos falando O que que tá acontecendo comigo, gente? Por que que eu tô assim, sabe? Mas, eu tive muito meu marido ali do meu lado. Que foi um, poxa, um companheirão, o melhor pai que eu poderia ter escolhido do meu filho. Melhor marido, melhor tudo. Então, ele ficou do meu lado. Ele ficou uma semana entrando no banho junto comigo, sabe? Assim, porque eu não sentia dor. Mas, era um desconforto. Acho que era mais emocional do que qualquer coisa. E, eu lembro de uma vez, tá entrando no banho, assim. E, ele entrar pra me ajudar. E, eu olhar pra ele e falar assim, amor. Eu vou chorar só um pouquinho, tá? Tá tudo bem. Mas, eu vou chorar só um pouquinho. Porque, me dá uma vontade de chorar. E, ao mesmo tempo, eu falava, mas por que que eu tô chorando? E, depois, eu falava, tá tudo bem pra chorar. Era uma confusão de sentimentos. E, o bebê é a melhor coisa do mundo. É engraçado, porque a gente sente, assim. Mas, é uma transformação. É um conflito, né? Porque, você tá vivendo uma fase muito esperada. Linda! Talvez, uma das mais felizes da sua vida. Ah, tá linda. Que é o nascimento do seu filho. O seu filho, ali, do seu lado. Ao mesmo tempo, você tá... Às vezes, você tem vontade de chorar. Ou porque você não dá conta. Ou porque a responsabilidade é muito grande. Ou porque você tem medos. Exatamente. E, eu tive... Até falei bastante aqui no meu Instagram, também. Sobre amamentação. Foi muito difícil pra mim, no começo. Deve te perguntar. Então, eu chorava porque o bico do meu peito tava doendo. Eu chorava porque me dava vontade de chorar. Eu nem sabia pelo que eu tava chorando. Me sentia ocupada. Eu me sentia mal. E aí, já tinha que dar de mamar. E o peito doendo. Então, a primeira semana... Eu passei a primeira semana falando todos os dias pro meu marido. Eu não vou ter outro filho. Eu não quero ter outro filho. Eu não vou passar por isso de novo. Eu lembro que um dia eu falei. Se você quiser se separar de mim pra ter outro filho, eu vou entender. Mas eu não quero ter outro filho. Aqui, não. Aqui, não. Mas agora já tá mudando de ideia. É, porque quando a gente tá no olho do furacão, parece que não vai passar. Ah, parece que vai ser escorrejo na vida. Meu peito parece que nunca ia cicatrizar. Que nunca ia melhorar. Mamada parece que nunca ia ser prazerosa. Então, você acha que acabou. Ferrou. Tem tempo, né? Pra... Pra... Sincronizar. Sincronizar. Sincronizar, exatamente. E passa. Passa. Todo mundo falava. Passa, passa. Eu falava. Gente, mas vai passar quando? Vai passar que dia? Que horas? Porque realmente foi difícil o início. Mas passou. A gente tava viva. Quando ele fizer três meses, vai melhorar. Ele teve um fluxo, sabe? Então, eu não dormia. Tinha que dormir inclinadinho. Então, eu não dormia. Imagina. E aí, ela não. Com três meses, vai tudo melhorar. Aí, com três meses... Não, com seis meses, vai tudo ficar ótimo. Aí, com seis meses... Não, quando fizer um ano, tá tudo resolvido. Aí, outro dia... Aqui na live mesmo, eu falei com a Isabel Filares. Eu falei, e aí, Bel? Porque ela já tem filhos mais velhos. E aí, Bel? Quando é que eu vou dormir uma noite inteira? Ela... Ah, eu acho que assim. Quando o Gabriel fizer uns cinco, seis anos, aí você vai dormir uma noite inteira. Eu falei, meu Deus do céu. Então, vai jogando mais pra frente, né? É um perreio atrás do outro. São fases, né? Cada fase tem o seu desafio, né? É. Você conseguiu amamentar ele? Tá amamentando ainda? Como é que tá? Tô amamentando. Graças a Deus. Depois de bastante sofrimento, assim, no início. Meu peito ficou bem machucado. Chegou a sangrar em alguns momentos, assim. Foi bem... Eu lembro que em vários momentos eu falava assim, o que que eu posso inventar pra hoje não amamentar? Sabe? Assim, eu comecei a entrar numa paranoia. É. Porque era um momento que não era prazer. Não era prazeroso. Não era prazeroso. E me sentia péssima. Porque era o alimento do meu filho. Meu filho ali dependendo de mim. E eu ali naquele momento... Eu cheguei a amamentar várias vezes, assim, com o rosto virado. Porque eu chorava, sabe? De dor, assim. Pra ele não ver, né? Pra ele não... Imagina. Eu fiz até laser. Eu fiz também. Eu tive uma consultora maravilhosa. Falou. Nossa, eu chorei demais nessa fase. Me ajudou muito. E ela falava, cara, não desiste. Vai passar. Vai passar. Já tá melhorando. De ontem pra hoje. Eu falava, melhorou meio por cento. Nada, assim. Mas aí persistimos. E hoje, graças a Deus, É o nosso momentinho ali, nós dois. Ele olha no meu olho e ai... Eu viro uma maria mole, assim. É a melhor coisa do mundo. É muito bom. A Karina Vasconcelos perguntou. Quer dizer, na verdade, ela escreveu. Vi que ela está tirando leite pra guardar. Você pretende doar? Você tá tendo bastante produção? Olha, eu não tô tendo muita produção, assim, não. O que eu tô fazendo é... Tirar pra guardar pra quando eu precisar sair. Então, por exemplo, eu quero, sei lá... Fazer... Preciso ir num médico. Voltar na minha médica. É longe, tá a minha casa. Então, eu sei que eu não consigo ir e voltar pra próxima mamada. Então, tem ali um leitinho pra ele garantido. Quanto à doação, eu tinha muita vontade. Primeiro que eu acho que eu não tenho leite o suficiente Pra deixar aqui de estoque pra ele. E para doar. E também, eu comecei a me informar. Tem... Não é assim, ah, quero doar. Pego o leite que eu tô aqui e levo lá e dou. Tem requisitos. É. Tem que ser feito da maneira correta por eles. É. Então... Cuidado, é. É, exatamente. Então, eu gostaria, assim, mas... Por enquanto, não tenho leite pra... Pra tudo isso, não. Tá de sobra. Eu imaginava, quando eu tava grávida, eu imaginava... Gente, quando eu tiver mamãe, eu não vou doar. Vou doar pro banco de leite, vai ser maravilhoso. Mas eu não tive produção suficiente nem pro Gabriel. Ele parou de mamar. Meu leite secou com uns três meses. Ah, é? Quando ele me preparou, três meses. Mas eu tentei de tudo. Eu usei sonda. Sabe aquela sondinha que você coloca? Nossa, foi... Acho que foi a fase mais difícil pra mim. Seu leite secou com três meses. É. Quando chegou a três meses, ele secou. E nisso, o Gabriel já tava aos berros, né? Porque ele... Grande, esfomeado. É. E eu me rendi rápido até. A mamadeira, a fórmula, né? Uhum. Porque minha pediatra falou, olha... Seu filho precisa comer, tá com fome. E a gente tem que complementar, né? Eu acho que tem muitas mães que ficam muito... Presas a essa coisa do ter ser o leite materno. E tem que amamentar até pelo menos seis meses, até dois anos. E ficam muito tristes e frustradas. Eu me senti assim. Porque é uma cobrança que vem de você pra você mesma, né? É. Você pensa, poxa, eu sou a mãe e como eu não consigo alimentar o meu filho? Mas você falou... Mas o controle, na verdade, nada tá no nosso controle, né? Mas você falou, você dá um ponto de vista. Você falou, amamentei só três meses. Você amamentou muito. Três meses é muita coisa. Você falou, três meses de leitinho ali. E três meses voltados totalmente pro seu filho, né? Amamentando o tempo todo. Nossa, tá duas em duas horas. É, né? O Henrico tá de dia. De dia, ele fica de duas em duas. À noite, ele é um pouquinho mais legal como a mamãe. Ele fica de três em três. Mas, enfim. Mas é isso, assim. Eu também, graças a Deus, tô amamentando, conseguindo. Mas eu vou também até onde der, até onde eu conseguir. A gente tem que ver o melhor pra eles, né? Então, imagina, se o leite secou, qual é a opção? Seu filho não pode passar fome, né? Então... Não, e logo, assim... Logo em seguida, ele começou a fazer a introdução alimentar, sabe? Então, a minha pediatra fala... Mas daqui a pouco ele vai começar a comer. Daí o leite não vai ser tão... E quando tudo passou, eu falei... Nossa, realmente, né? Eu subi tanto, me cobrei tanto. A gente vê uma cobrança da sociedade. A gente vê olhares, né? Aqueles olhares inquisidores, assim. Na época, eu saía. A gente não tava isolada na pandemia. Então, assim, às vezes eu amamentava ele com a mamadeira. No restaurante, eu tava com a chupeta. E a pessoa já olhava, assim, né? Que nem... Mamadeira. Mas é, cada caso é um caso. Eu acho legal a gente falar isso. Porque as mulheres não têm que se cobrar. A gente tem que pensar em fazer o melhor. Se tem leite, se pode amamentar... Ótimo, maravilha. Se não tem... Ou se vai voltar pro trabalho e precisa complementar e tal. Acho que a ciência aí... Né? Tá tudo aí. A nossa evolução tá aí pra gente usar o melhor. A gente fala, né? Eles não vêm com manual. Cada bebê é diferente. Cada experiência... Começa desde a gestação, né? Cada uma passa de uma maneira diferente da outra. Então, assim, os nossos filhos são seres, né? Diferentes. E você sabe o que é melhor pro seu filho. Eu, né? Espero saber o que é melhor pro meu. Às vezes eu acho que virou péssima competição, né? Eu amamentei não sei quanto tempo. Eu não sei o quê. Eu bato pro natural, sem anestesia. Eu senti todas as dores. Eu amamentei até dois anos. Falo, nossa, super mãe. Não, né? Que faz, que bom. Que pode, que bom, né? Que teve essa experiência. Eu fico feliz mesmo quando a pessoa, né? Conseguiu o que ela queria. Mas também, gente, ninguém... Eu acho que não tem certo ou errado. Ninguém é menos mãe porque não amamentou, porque teve cesárea, porque isso, porque aquilo. Ou porque tem ajuda, que é outro tabu também. Ah, você tem babá? É. A gente tem um... Eu tenho que me sentir o quê? Mal por isso? Eu tenho que estar ocupada por causa disso? Eu vou voltar a trabalhar daqui a pouco, sabe? Não, e tem uma coisa, assim... Antigamente, a gente vivia numa sociedade diferente, né? Eu, por exemplo, sou da minha família toda de São Paulo. Eu moro aqui no Rio. Eu também. Então, eu não... É. Salistas. Você também, né? Então, e eu não tenho aquela rede que as mulheres de antigamente... Por exemplo, minha mãe tem 10 irmãs. E a gente cresceu assim, uma vizinha da outra, tava sempre junto. Todo mundo te ajudando. Eu amamentei no... Eu amamentei. Eu amamentei no peito da minha tia, né? Que tinha aquelas coisas de ama de leite. Minha mãe não tinha leite. Mama na tia, mama na... Ama de leite. Não tinha isso. Então, você tinha a mãe dentro de casa pra te ajudar. Você tinha a avó dentro de casa. As irmãs, as tias, as vizinhas. É verdade. Mas você não tem esse tipo de ajuda, né? Tem diversas situações, formações familiares. Tem muitas mulheres que são sós. Não tem nenhum companheiro pra ajudar. Verdade. Moram longe, tem que criar sozinha. Então, assim, acho que a gente não tem que julgar a mulher. Porque ela tem uma ajuda, independente de ser uma funcionária. Sim. A ajuda pode ser a mãe, a sogra, uma tia, a babá, uma... Né? Pode ser o que for melhor pra você, na verdade. Uma filha. Você peça aquela ajuda. Vem ficar com o meu filho por favor do bem-vindo. Exatamente. Exatamente. E tem outra coisa. As mães que precisam voltar pro trabalho ou optam pela creche, ou deixam com as avós, ou tem uma funcionária. E essas crianças, os nossos filhos, eles precisam também se sentir seguros e ter uma relação com o cuidador, né? Verdade. Se é uma avó, tem aquela convivência. A criança se sente bem e confia naquele adulto que tá ali. Se é uma babá, também precisa ter essa relação, né? Então, é legal que você tenha uma pessoa já, porque o Henrico vai se acostumar com ela, você vai ter confiança nessa pessoa e quando você precisar sair, você vai saber que você pode confiar, né? Com certeza. Não, e a minha ideia é voltar a trabalhar, né? Voltar a gravar, a trabalhar. Então, eu preciso de alguém, eu preciso trabalhar com a cabeça tranquila. Eu preciso saber que meu filho tá bem cuidado e tá tranquilo. Então, com certeza, assim, é uma coisa que já tendo desde agora, vai ser mais fácil o dia que esse momento chegar, né? É. Eu já fico imaginando que eu tô fazendo um pouco. Hã? Eu fico imaginando que já dá uma dor no coração. Sair pra trabalhar, né? Nossa. Muito. É difícil. Você sofreu com a questão do choro? Quando você começou a ouvir ele chorar muito. Acho que muitas mães sofrem nessa fase, né? Porque não sabe direito o que significa aquele choro. É, na verdade. Tá todo mundo se conhecendo ali, na verdade, né? Então, hoje ele chora e fala, fome, tá cansado. É isso, é aquilo. Soninho. É, exatamente. Mas no início, dá uma insegurança. Eu me senti muito insegura, muito. Então, eu ficava com ele. Quando ele tava chorando muito, se tinha alguém que falava assim, quer que eu pegue? Eu falava, quero. Tipo, me ajuda. Não sei mais o que. Eu acho que eu não sei mais o que fazer, né? E hoje em dia, é tipo assim, você vai chorar? Você vai chorar no colo da mamãe. Vou ficar aqui. Tô muito mais segura em relação a ouvir, a ficar ali com ele chorando. Que antes me dava muita agonia e medo. Insegurança mesmo, né? De mãe de primeira viagem. Mas no comecinho dá um desesperozinho. Minha mãe tava aqui comigo. Minha mãe tava aqui comigo. É. Minha mãe tava aqui comigo. E ele chorava, chorava, chorava. Eu pegava. Aí eu chacoalhava. Aí eu cantava. E nada adiantava. Eu colocava no... Minha mãe falava, daqui, filha. Aí eu colocava no colo da minha mãe e ficava quietinha. Ai, mãe, gente. Eu não sei o que eu ia fazer. Mas a minha mãe até hoje. Eu vou voltar pra casa. Eu, não. Tu vai me deixar aqui, tá vinha. O que que eu vou fazer? Se ele chorar, minha mãe, não é se ele chorar. Você já sabe. Mas acho que é cola de vó, sabia? Porque minha mãe, outro dia a gente foi pra casa dela. E ele não deu um pio o dia inteiro. Mas assim, um anjinho. E ele é um anjinho. Nem posso reclamar muito. Mas assim, ele é... Tipo assim, tá com fome. Não é que... Ah, um chorinho. Não. Já é tipo... Ah, ele é intenso. Escorpião intenso. E pra parar de mamar, quando quer mamar, chora sim. Quando não quer mamar, também chora sim. Quando tá com sono, também chora forte. Ele é muito intenso. Então, com a minha mãe... Mas não deu um pio. Nada, nada. Ai, eu falei. Chegamos em casa. Falei, nossa, não vai capotar, né? Porque... Imagina, é muito pequenininho. Uma das primeiras saídas. Pra casa da vovó. Vai capotar. Uma choradeira quando chegou em casa. Ai, eu liguei pra ela. Falei, não é possível, gente. Voltar pra ir, mãe. Tô voltando. Quando você soube que era menino, o que você sentiu? O que você pensou? Então, no começo eu achei que fosse menina. Do meio pro final, eu mudei pra menino. E do meio pro final. Assim que a gente descobriu, eu achei que era menina. Logo em seguida, a gente já... Eu comecei a achar que fosse menino. E aí, quando a gente fez um chá revelação, só em casa, só a gente também. Aí foi muito especial. Porque a casa já é cheia de meninos, né? A gente tem dois cachorros, dois meninos. Meu marido, sou a única menina da casa. A única mulher da casa. Continuo sendo. Então, foi muito gostoso, assim. Porque todo mundo falando, você vai amar a ser mãe de menino. Menino apaixonado pela mãe. Menino agregado pela mãe. Você vai ver. Então, eu fiquei muito animada. O que viesse, claro, seria super, hiper, mega bem-vindo. Eu não tinha essa coisa de Ah, eu quero muito uma menina. Eu sou uma menina. Porque não. Era o que viesse mesmo. Então, a gente estava... E você já tinha os nomes, assim? De criança, assim. Você pensava nos nomes dos filhos? Você tinha já nome pra menino? Porque eu sempre tive nome pra menina. Menina não tinha muita ideia. Também. Quando a gente descobriu a gravidez, A gente começou a pesquisar nomes. Pra meninas, era, assim, uma lista de uns cinco nomes. A gente gostava de muita coisa. E aí... E como eu achava que era menina, Eu fui ficando muito voltada pra esse lado. E aí, a gente falou, Cara, mas... E se não for menina? Não tem nome? E se, tadinho? Tá aqui ouvindo tudo. Não tinha nenhuma opçãozinha, assim. Nenhuma opção. E aí, quando a gente começou a ver O que eu gostava e o Igor não gostava? O que ele gostava e o não gostava? Foi difícil de chegar num consenso. E aí, falei de Henrico, Que é o filho... É o nome do filho de um casal de amigos nosso. E ele adorou. E eu amei. E foi, Henrico. E aí, o Antônio... É Antônio Henrico, né? O Antônio veio depois. O avô do meu marido, O bisavô do Henrico, Que chama-se Antônio. E aí, a gente pensou... Meu marido falou de fazer uma homenagem pra ele. E que é uma pessoa muito especial na vida dele. Ele é louquecido, apaixonado por esse avô. E foi muito especial, Porque também virou uma homenagem pro meu pai, Que faleceu. Que chamava Valmir Antônio. Era o segundo nome dele. Então, era um vovô que tá olhando lá de cima, Sendo homenageado. E um bisavô que tá aqui embaixo, Também sendo homenageado. Então, ficou Antônio Henrico. E ficou um nome muito especial pra gente, assim. Mas se tiver outro menino, ferrou. A gente não tem nome. Aí faz... Inverte. Faz Henrique Antônio Henrique Antônio. É difícil. Mas menina, se vier... Se vier, a gente pode vir quatro logo, Que a gente já tem. Engraçado, né? Até o Eduardo. O Eduardo também tinha um monte de nome de menina. Mas menino... Menino, a gente nem quebrou muito a cabeça. Porque ele falou um, eu falei outro. Aí ele falou... Eu falei... Ele falou assim, Ah, não gosto muito desse nome que você falou por isso. Aí eu falei, Ah, também não gosto muito desse nome que você falou por aquilo. Aí eu falei, E se for Gabriel? Ele fez... É. Aí eu falei, então foi. Pronto, decidi. Gabriel, é lindo. Eu adoro esse nome. É lindo. Estão perguntando aqui se seu bebê teve cólicas. E o que ajudou. O Gabriel... Eu sempre pensava que era cólico quando ele chorava, sabe? Depois da troca-fralda, faz não sei o que, não, não, não. Eu sempre achava que fosse cólica. Depois eu descobri que era refluxo, na verdade. Ah, ele chorava? Sente dor quando tem refluxo? Refluxo? Sente. Porque é uma queimação, né? O leite que volta. E aí queima a gargantinha. Exato. O Henrique não teve refluxo, mas ele teve uma fase de cólica que durou pouco até, passou. Mas... Ah, e aí é isso. Não tem muito o que fazer, né? Aquela choradeira, aquele desespero que a gente, se pudesse, né? Trocava de lugar com eles. E bolsinha de água quente, muito colinho. Fazia muito, né? É, fazer uma massagenzinha, né? Muito, muito... É, bicicletinha. E muito colinho. Ele ficava... Depois que passava, assim, ele... Falei, né? Que ele é bem intenso. Aí depois de chorar, eu ia chorar e ficava... Ai, que dor, gente! Não, nem faz. Até hoje. Quando ele chora muito, ele fica... E ele me olha, tipo, vou ser ocupada. Gabriel faz isso também. E dorme assim, tendo suspirinho de churro. É, tá, gente. Mas era isso. Bolsa de água quente, massagenzinha e muito colinho. Carinho, amor. Infelizmente. Olha, a Oliveira Marliani tá perguntando qual foi a maior dificuldade que você encontrou na maternidade até agora. Olha, até agora, disparado foi o início da amamentação. Foi o que mais me tirou do sério, mais me... O que eu achava, o que eu sabia, eu tinha linho, o que eu tava preparada e que eu ia... Eu sou uma pessoa prática na vida, assim. Eu não sou uma pessoa de parar e sofrer. Não, não. Me considero uma pessoa prática. Então, eu falei, gente, é isso. Eu vou tirar de letra. Já vi, já sei. Minhas amigas aqui todas dando palpites, todo mundo contando suas experiências. Vi muito de perto várias amigas com os filhos. Então, eu vou saber fazer. E a amamentação me tirou o chão, assim, sabe? Porque eu falava, mas como assim? Como que eu não tô conseguindo? Como que tá doendo? O que que eu... Então, eu errei? Deveia ter feito coisa antes? Deveia ter me preparado? Então, foi uma coisa que foi totalmente fora, fugiu do meu controle, assim, sabe? Então, o mais difícil como assim. Eu acho que a gente imagina que a amamentação... Acho que muitas mulheres, né? Imaginam que a amamentação é uma coisa natural, né? Da natureza. Que você... O neném vem, ele vai olhar o peito, vai acoplar e vai mamar e vai ser tudo lindo. Porque é o que a gente vê, é o que vende, né? O que a gente vê na mídia, nas campanhas. Quanto que hoje a gente tem muito mais informação, a internet ajudou muito, os canais maternos, os grupos de mães, porque ali a gente faz questão de falar sobre a maternidade real, né? Eu tenho um grupo de mães e lá a gente fala tudo mesmo, sem podores. E a gente vê que a maternidade não é tão natural e simples como a gente pensa, né? A gente que a amamentação é uma dessas questões. É, eu acho que a maternidade ela é sempre muito romantizada, né? A gente vê fotos lindas, vídeos lindos das mães, de seus filhos, a mãe plena amamentando, aquela coisa linda. E era isso que eu imaginava, sabe? Ele vai mamar e a gente vai ser feliz para sempre e vai ser um momento maravilhoso. E não foi. Então, quando não foi, eu falava, não, mas tem alguma coisa errada. Não é pra ser assim, não era pra estar moendo. Então, aquilo foi me tirando meio do sério, assim. Perdi o chão, literalmente, sabe? E a culpa, né? E aquela confusão de hormônios, de tudo. Mas eu acho que a maternidade é muito romantizada. É lindo, de novo. Meu filho é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, as mamadas são as cenas mais lindas. Ele olha no meu olho, a gente conversa. Eu não troco por nada nesse mundo. Não trocaria nada do que eu vivi por nenhuma outra experiência. Mas a realidade é essa, entendeu? Foi difícil. E às vezes nem sempre é falado porque parece que você está reclamando do seu filho. É muito contraditório, né? Essa conversa, assim. Foi muito difícil. Mas era lindo. Foi muito difícil. Mas eu sempre consegui. Às vezes, a mulher até se sente culpada de falar que foi difícil. Exatamente. Porque outras mulheres comentam assim, mas você foi abençoada. Você tem seu filho nos braços. Você tem seu filho nos braços. Porque a gente sabe que tem muitas histórias difíceis de pessoas que não conseguem engravidar ou que engravidam e perdem seus filhos. Tem abortos espontâneos. Então, parece que é uma obrigação a sua não reclamar, né? E não é uma reclamação. A gente está... Eu, pelo menos... É a verdade. É a verdade. Foi a minha experiência. Assim como eu tenho amigas que nunca sentiram nada e amamentaram plenamente desde o início. Amigas que não conseguiram amamentar. Então, assim... A minha realidade, a minha história é essa. Não estou reclamando. Mas essa é a verdade. E quando eu comecei a falar aqui no Instagram sobre amamentação, eu lembro que foi uma madrugada que eu estava, tipo assim, desesperada. E assim, a gente tem muita ajuda. Eu tive uma consultora maravilhosa. Minha mãe, família, amigas. Mas amamentação é um momento muito solitário, né? É você e o neném que está ali desesperado, com fome, querendo mamar. É só você e dois. Então. E aí, foi um dia de madrugada que eu voltei, assim, eu dei de mamar e eu fui para o meu quarto chorando. E eu lembro que eu me tranquei no banheiro e fiquei parada, olhando para o espelho. Falei, gente, não é possível que as pessoas não passem por isso. Não é possível que só eu não estou conseguindo. Quer dizer, estava conseguindo, mas com dor, sabe? De uma maneira difícil. E aí, comecei a... Falei, estava ali no telefone, no Instagram de madrugada, ninguém vai conversar só aqui no Instagram. E comecei a escrever. Fiz um desabafo, assim. Tanto que no dia seguinte, acordei e falei, nossa, para que eu fui fazer isso? Que besteira. E tinha um monte de mensagens de mulheres falando, eu também, está difícil. Obrigada por estar compartilhando. E aqui me deu uma força que eu falei, cara, eu posso ajudar. Eu estou sendo ajudada, que eu me sentia levantada, acolhida. E também posso ajudar. Então, foi esse espaço aqui, se ele é bem usado, Ele é sensacional. É, maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu... Esse meu grupo de mães nasceu dessa forma. Eu estava de madrugada com ele, sozinha, muitos momentos. De madrugada. Madrugadas. E várias questões na cabeça. E as minhas amigas, a minha roda, assim, minha turma, né? Eu já estava com 30... Ele nasceu com 39. Eu estava com 39. E as meninas, todas já tinham tido filhos. Então, já tinha passado por isso. Já não era uma grande questão, sabe? E aí, eu comecei a conversar, a falar e conversar com outras mães pela internet. E aí, eu comecei a me sentir muito, assim, abraçada e ajudando. Porque quando você fala sobre as suas dificuldades, as outras pessoas se sentem acolhidas também, né? Entendem que também estão passando por isso. Independente se é famoso, se não é famoso, se é rico, se é forte. É tudo mulher que passa a dificuldade. E na época, eu lia muito relato de parto. Eu acho que a hashtag maternidade real trouxe isso, né? Das mulheres quererem expor as suas verdades. Ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz de ver e entender que a maternidade não era tão cordeirosa, assim, ou no meu caso, azul. E me dava um pouco de medo, sabe? Ai, será que eu vou passar por isso? Será que também vai ser assim comigo? E chegou numa fase que eu parei de ver total. Porque eu falei, cara, eu tô ficando um pouco... Tô ficando com muitos medos, que não preciso ter agora. Você vai ter uma dificuldade muito grande, né? Em cima da situação. Você leu muito? Você trocava muitas experiências com outras mães? Eu vi também muitos relatos de parto. Muitos vídeos de parto. E também ficava imaginando... Gente, será? E eu tenho, de novo, a maioria das minhas amigas, todas com filhos. Tanto que várias que eu ligava falando... Preciso contar uma coisa. E ela falava, tá grávida? Eu falava, ah, que grávida. Só faltava eu, literalmente. Dos grupinhos, assim, das amigas. Então, é... Nossa, esqueci o que você falou. Eu li... É porque eu li aqui embaixo, cadê o Henrico? Aí eu respondi, Henrico tá dormindo. Graças a Deus, ele dormiu. Tá dormindo, gente. Que a gente só faz depois das coisas que eles dormem, né? Tá na escolinha já. Então, agora eu não vou fazer a live. Nesse horário. Tá na escolinha, gente. Tá na creche. É, foi pra creche. Ai, eu achei muito importante. É pequenininho. Mas eu achei muito importante porque ele foi um bebê que começou a engatinhar na pandemia. E dentro de casa. E começou a se levantar e andar tudo dentro de casa. Sem contato com outras crianças. Com outras pessoas. E a gente não visitava nem os avós. Então, quando chegava alguém estranho, ele começava a chorar, a fazer... Isso, uma estranha. Ficava irritada. Estranhava muito. Então, a gente... Agora que a coisa já tá um pouco mais, né? Leme. A gente tá aí vivendo uma abertura devagar, né? Lenta, mas... Vendo uma abertura. A gente optou por colocá-lo na creche. Porque a gente sabe que lá ele vai ter contato. E vai ser estimulado de formas diferentes por profissionais. Apesar de eu fazer tudo e casa com ele também, sabe? Mas é diferente. Ele tava precisando desse convívio pra estimular o desenvolvimento. Você ainda tá nessa fase, né? Da troca de fralda, da amamentação, dessa coisa mais prática que eu passei também. Vou chegar. É, mas chega nessa outra fase, você já começa a se preocupar um pouco mais com isso, com o desenvolvimento, com a amamentação. E aí, essa foi uma decisão nossa. Ai, que delícia. Mas tá sendo ótimo. Porque ele tá bem, tá se divertindo, tá se envolvendo. Eu ainda tenho um tempinho pra fazer as minhas coisinhas. É um tempo curto, né? É. É um tempinho. Mas a gente valoriza cada momento. É isso que eu ia falar. Tempo de mãe é muito valorizado, né? Com certeza. Tem que ser muito bem valorizado. Verdade. E você já pensa nessa questão da educação? Se faziam essa pergunta, eu ouvia muito. Que tipo de mãe você vai ser? Como é que você vai educar seu filho? Olha, eu... Claro, acho que é uma preocupação, né? De toda mãe, né? De criar um bom ser humano, né? Mas eu acho que essa geração, assim... Fico tão feliz de ver. Ela parece que já vem tão consciente, né? Eu vejo os filhos das minhas amigas um pouco maiores conversando. É outra cabeça, é outro pensamento. E eu fico muito feliz do meu filho fazer parte dessa geração. Mas a minha grande preocupação é que ele seja um bom ser humano, sabe? Que ele não seja machista. Que ele... Claro que a gente não tem... Ninguém tem que ser nada. Mas, assim... As gerações passadas, né? Tem um machismo ali empuxido. Tem uma homofobia que tá ali disfarçada de uma piadinha, de uma brincadeirinha. Então, a minha preocupação, assim... Que ele seja um ser humano consciente, sabe? Em relação ao próximo, que tenha no mínimo respeito e consciência mesmo em relação a respeitar e se posicionar também. Mas que ele seja um bom homem, assim... Um bom ser humano. Porque eu vejo tanta gente babaca mesmo, né? Tanto homem babaca. Então, quando eu vejo... Meu Deus do céu! Eu tô criando um namorado de alguém, sabe? Da filha de alguém. O marido da filha de alguém. Então, é uma preocupação de que ele seja um... Antes, né? De ser um bom homem. Um bom ser humano mesmo. Do bem, com caráter, com valores. E a gente conversa muito, assim... E meu marido, a gente troca muito. A gente conversa muito. E eu acho que isso é muito importante, né? Na criação do... Porque são duas pessoas, né? De criações diferentes, educando em uma só. Então, ele tá bem alinhado ali. Eu falei... Eu te fiz essa pergunta, né? O que você pensou quando você descobriu que era um menino. Porque depois do susto, da alegria, da comemoração, eu ficava pensando muito nisso. Nossa, eu vou criar um homem. Eu vou educar um homem. Então, se a gente fala de machismo, né? De intolerância aos gays. De respeito às diversidades. Na verdade, a gente só fala de respeito, né? É respeito ao outro. Então, por final, é respeito. Exatamente. E as escolhas que cada um faz, né? Você pode nem concordar, mas você precisa respeitar. E aí... E eu pensava muito nisso. Nossa, eu tô criando um homem. E eu preciso criar... Como eu vou criar esse homem? Porque a gente acaba reproduzindo o que veio de gerações passadas pra gente. Na forma de educar. Sem querer, a gente acaba passando pra próxima geração, né? Eu acho que a gente tem que estar muito, muito ligada pra não cair no automático. É verdade. Pra gente fazer diferente. É verdade. E eu vejo, assim, as meninas super empoderadas. E donas de si, sabendo se impor, sabe? Se fazendo respeitar. E esses homens têm que estar ali do lado, apoiando, sabe? Essa geração que vem muito mais... Essa geração, principalmente de mulheres, assim, muito mais fortes e decididas. E donas de si, o que eu acho no máximo. E esses homens, na verdade, eles têm que acompanhar elas, assim, sabe? Eles têm que incentivar, impulsionar essas mulheres. E nossos filhos, né? Vão ser esses homens, assim, dessa geração. Então, eu me preocupo muito com isso. Quando eu vejo relatos de feminicídio, de histórias horrorosas. Eu falo, meu Deus, foi o filho... Agora, com o neném pequeno, eu fico imaginando. Esse cara, um dia, foi o filho do neném de alguém. Essa mãe tem tos. Ai, me dá uma angústia, assim, sabe? Porque a gente vê a pessoa ruim, péssima. Mas já foi criança, já foi o bebezinho de alguma mãe. Então, eu me preocupo muito. E tá nos detalhes, né? Tá nos detalhes do dia a dia, assim. O Gabriel indo pra escolinha agora, eu fico pensando assim. Meu Deus, e se ele morde alguém? Mas eu sei que se ele morde alguém, não é porque ele é uma pessoa ruim. Entendeu? Como que eu vou ensinar ele que não pode? Como é... Gente, é uma missão. É uma missão, né? É verdade. Porque, apesar da... Além da educação que você vai dar, e do ensinamento que você vai dar, tem a personalidade também. Claro. Ela funciona naquele ser. E a influência externa também, né? E a influência, e os amigos. A gente passa a entender muito mais nossos pais, né? Nossa! E a entender, principalmente a fase. Você só vai entender quando você tiver filho. Minha mãe tá sua vida falando isso. E hoje isso ecoa na minha cabeça, porque faz muito sentido. É isso, assim. É porque a gente, às vezes, só consegue se colocar na situação quando a gente tá passando por ela, né? Então, quando a gente tem os nossos filhos, né? Às vezes minha mãe falava coisas que eu falava, ai mãe, tá. E hoje ela fala, ai meu Deus, é verdade, né? Então, dá um... Você, eu te vi, porque eu te vi crescer, não, né, gente? Nem tanto tempo assim. Mas eu te vi pequena, acompanhei muito a nossa fase TV Globinha. Ai, eu não tô... Sua família, vocês são muito famílias, né? Você, seu irmão, sua mãe, seu pai também na época, cheguei a crescer. E o que que dá a educação que você recebeu deles, que você quer, faz questão de passar pro seu filho, pra próxima geração? Ah, essa união que a gente tem até hoje, entre trancos e barrancos. A gente tá ali sempre junto e briga e discute, mata todo mundo ali. Ninguém solta a mão de ninguém, literalmente. E eu acho que são os valores, assim, minha mãe sempre batalhou muito. Minha mãe, desde o início da minha carreira, ela me acompanhou. Então, minha mãe sempre foi muito batalhadora, sempre acreditou nos meus sonhos, sabe? E eu sou muito grata a ela por isso. A minha mãe sempre me incentivou. Ela sempre me fez querer crescer, querer voar. E eu quero que o Henrique também tenha isso comigo, essa relação, sabe? Do que ele quiser ser, que eu vou estar ali apoiando, vou estar do lado dele. Minha mãe sempre foi minha grande incentivadora. E eu quero ser também isso pro meu filho, né? Então, me passou os valores de respeitar o próximo, correr atrás das minhas coisas, sem passar por cima de ninguém, correr atrás dos meus sonhos, batalhar, trabalhar muito. E a dignidade do trabalho, minha mãe me passou desde muito cedo, pra mim e pro meu irmão. Minha mãe sempre, enfim, correu atrás também, batalhou muito com a gente. Então, isso é uma coisa que eu quero passar muito pro meu filho. A dignidade do trabalho, o respeito, o caráter em relação aos outros. E que ele saiba que eu tô ali do lado dele, sempre pra que ele possa voar e crescer e viver cada vez mais. Que até hoje, minha mãe é assim comigo e é maravilhoso. Eu falo pro Edu que o dia que ele quiser morar fora, ele pode ir. Mas eu vou junto. Se ele quiser morar fora do país, ele pode ir. Mas eu também posso morar do lado ali dele, sério. É, a gente cria palavras, cria filhos pro mundo. Mas, nossa, que dor no coração de imaginar, já tão pequenininho agora. Já vai imaginar que um dia, né, vai ter a vida, vai viver as coisas. Olha, o dia que o Gabriel levantou, a gente tava no parque. Ele levantou assim da esteira e saiu andando. E não olhou pra trás? Era um parque muito grande, um gramadão, assim. E ele foi. Ele não ficou olhando, tipo, mamãe, posso? Nossa, mamãe, bem, não. Só foi. Eu falei, ai, meu Deus. Ele vai embora, ele vai me deixar. Não vai nem olhar pra trás. Um dia, né? Ai, gente, mas é muito gostoso, né? Ah, com certeza. É um desafio maravilhoso. Obrigada por tirar esse tempinho dessa folguinha de mãe do Soninho. Da Henrique, que eu sei que é tão, tão precioso pra conversar com a gente. Ah, foi um prazer. E compartilhar um pouco da sua história aqui com todas as seguidoras, as suas, as minhas e os papais e as pessoas que não são pais ainda, mas que acompanham e que admiram o seu trabalho e você como pessoa, principalmente. Ah, obrigada. Foi um prazer agradecer pra todo mundo que passou aqui, que não dá, né, pra falar com todo mundo. Nossa, muitas mensagens de pessoas legais. Um beijo pra todos e é isso. Vou voltar pro meu filhotinho, que já tá na hora da próxima mamada. Lá vamos nós, amor. Lá vamos nós. Mas adorei. Obrigada. Um beijo enorme. Também. Estava com saudade de você. Também. Obrigada. A gente vai falando. Beijo pra família, tá? Obrigada, amor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ai, 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 gente, que delícia relembrar. É bom conversar com as mamães, recém-mamães, né, porque a gente passa aquele filminho na cabeça. Acho que vocês também, seguidores que já são mães, que estão aqui, ouviram a conversa com a Stephanie, devem também ter relembrado aí os momentos de amamentação, os ferrenhos. Mas a verdade é que tudo passa e o importante é que eles tenham saúde e que a gente esteja disponível e disposta, né, a ser melhor, a cada dia melhor. Independente da dificuldade, a gente sempre faz o possível. Então, ó, hashtag maternidade real, hashtag maternidade possível também. É isso que a gente tem que espalhar por aqui, né? Amanhã tem mais! Ai, gente, tá acabando? Comentem aqui se vocês gostaram. Mandem corações aqui se vocês estão curtindo a semana, essas duas semanas, né, se vocês curtiram essas duas semanas de conversas maternas, porque eu já estou prevendo uma segunda temporada, vocês podem sugerir nomes também, tá? Pra vir aqui conversar comigo, falar sobre suas experiências. Pode ser pai, pode ser mãe, vocês podem descrever aqui que, quem sabe, logo, logo a gente faz a segunda temporada. Amanhã tem Michelle Machado comigo, minha comadre, minha parceira de... Minha parceira Angelicat, Angel, vocês não. 4 da tarde, 4 da tarde, amanhã é o encerramento dessa temporada. E se vocês perderam e quiserem assistir as nossas outras conversas maternas, tá tudo aqui no meu IGTV, tá? É só acessar ou aqui no IGTV ou lá no meu canal no YouTube. Beijo pra vocês que acompanharam até agora e até amanhã, 4 da tarde, ao vivo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!